Sol 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 Lava e o sol Quando se esconde Leva as cores da cidade Acendendo Luzes de neon Luzes de neon Céu Longe no céu Quando uma estrela se apaga De repente Cala o meu coração Meu coração Meu coração Te vejo abrir a porta Tanta história pra contar E eu vi beijos e mais beijos Te conto um segredo O medo que eu tive De nunca mais te ver voltar Te vejo abrir a porta Um sorriso no olhar Entre beijos e mais beijos E mais beijos e mais beijos E mais beijos Quando você voltar Quando você voltar Com um sorriso no olhar Com um sorriso no olhar Pra sempre vou te amar Quando você voltar Quando você voltar Quando você voltar Quando você vai voltar Amém Amém